O vídeo mostra a casa como ficou após o incêndio. O fogo atingiu o imóvel na última semana de dezembro. Tudo foi perdido. Nada foi possível aproveitar. Tanto é que aqui onde nós estamos é justamente onde ficava a casa da Dona Tereza, no Parque Amazônia, em Goiânia. Dona Tereza, como é que tudo começou? Eu não estava em casa, porque eu tinha sofrido um acidente de 28 de outubro. Eu estava na casa da minha irmã, recuperando, quebrei meu braço. E aí meu filho ficou aqui, que é usuário de drogas, ele ficou na casa sozinho. Aí no dia que incendiou, que pegou fogo, eu não estava. Aí só fiquei sabendo depois, me ligaram lá, né, para avisar. Aí uns dois dias depois eu vim com a minha irmã aqui, até que ela filmou no celular e passou para a Rádio Record. Depois que a senhora veio aqui e viu a casa do jeito que estava, qual foi a sua reação? Fiquei muito abalada, chorei demais da conta. Fiquei muito desesperada, chorei demais, sem saber o que fazia, sabe? Fiquei no estado negro, só chorando, só chorando o tempo todo. Aí a minha irmã falou para mim, não, minha filha, pede a Deus que Deus vai dar outro processo, não sei o que assim, não. E aí eu tive que ficar nessa situação, nervosa o tempo todo. E hoje a senhora está dormindo aonde? Eu estou dormindo de favor na casa da irmã minha, lá no São Júlio do Tadeu. Agora é o seguinte, aqui, Magrão, vamos mostrar. A casa não tinha mais como aproveitar nada, por isso ela foi demolida. E alguns poucos móveis foram salvos, mas mesmo assim, numa condição muito precária. Olha só, o fogão realmente não dá nem para usar mais. Aqui alguns colchões, mas também já muito velhos, alguns pedaços de madeira, enfim, tudo isso aqui, hoje praticamente é entulho. Já não dá mais para aproveitar. E aqui é onde foi feita a demolição do imóvel, porque a dona Tereza, ela precisa reconstruir a casa, precisa reconstruir a vida dela e voltar para cá, né? Eu estou ansiosa, eu estou pedindo ajuda para todos que estiverem em condição de me ajudar, para construir meu barroco. Está difícil, né? Ah, estou com a rede de falada. E o pontapé inicial para ajudar a reconstruir a casa da dona Tereza já foi dado. Alguns anjos já apareceram na vida dela, mas faltam outros. Você que está acompanhando agora essa reportagem também pode ajudar. Esta senhora aqui, por exemplo, ela já garantiu a alimentação do pessoal que vai trabalhar aqui na obra. Sim, eu vou dar o almoço para as pessoas que forem trabalhar aqui no sábado, o dia que ganhar os materiais. E o que a gente precisa muito é de material para construir o barracão dela. Agora é o seguinte, o William e o Renato conseguiram já a demolição. É um passo importante, né? É, eu vim aqui com o Renato antes, a gente ficou muito comovido. E ontem nós mandamos aqui as máquinas, né? Tiramos aqui, né Renato, 12 caminhões de entulho. E nós estamos aqui reunindo todos, essa turma, e pedindo também à população de Goiânia que nos ajude. Porque nós, o Renato já tem a mão de obra, já as empresas já, nós estamos precisando muito de material de construção. E nas nossas redes sociais nós vamos passar também o número do telefone das pessoas que queiram nos ajudar. Agora, o Renato, ele já ajudou um outro senhor, né? Que também teve um caso muito parecido aqui no mesmo bairro há um tempo. Marcelo, eu sou o Filó. Foi um caso comovente em Goiânia, também pegou fogo na casa. Contamos com a ajuda de todos, das Semas, da Comur, que ajudou, fez a mesma coisa, limpou o terreno. E agora a comunidade já entende que nós vamos fazer, né Geraldo, um mutirão aqui para as pessoas, principalmente para essa senhora, que está com tanta necessidade. Enquanto a gente estava aqui preparando a reportagem, o seu Geraldo, que é vizinho, apareceu e falou, olha, eu quero ajudar. Podem contar comigo. E vai ajudar, vai colocar a mão na massa, né, seu Geraldo? Dê o meu tijolo aí e pronto. O 10, Geraldo! Olha, é o sentimento dos vizinhos aqui de ajudar a dona Tereza. Só que é preciso mais, é preciso mais tijolos, é preciso janela, porta, enfim, cimento, todos os materiais necessários para uma construção. E a gente espera que em breve a dona Tereza já esteja aqui, morando na nova casa.